Um bebê de apenas dois dias morreu após ter problemas respiratórios em um hospital particular de Goiânia. Cleito Emanuel Andrade Martins nasceu no Hospital de Urgências de Trindade e precisou de um leito de UTI. Os parentes até conseguiram a transferência na Justiça porque não haviam vagas disponíveis pelo poder público. Mas quando a Justiça determinou a vaga, não havia mais tempo. O Hospital de Urgências de Trindade encaminhou nota à imprensa e reconheceu que não havia UTI neonatal na unidade. O hospital disse que a equipe médica solicitou a vaga para regulação enquanto dava assistência para a criança. Este é o segundo caso. Um menino de cinco anos morreu no Hospital Materno Infantil. Ele era atendido no corredor da unidade.